E teve um episódio, cara, que eu fiquei branco, que durante a pandemia, eu e o Vegas, a gente foi pro México, e assim, tava começando a voltar as coisas, e a gente foi tocar numa festa muito estranha, cara, em Monterrey, assim, a gente ficou perto do aeroporto, peguei um hotel pra gente perto do aeroporto, e aí veio os caras buscar a gente, assim, e andava, 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 não chegava, não chegava, não chegava, e aí, de repente, cara, começou a subir um monte de morro, assim, e aí, era, cara, no pico do morro tinha uma casa com uma construção meio grega, assim, tudo branco e azul, sabe, e tal, e eu chegando lá, era uma mansão, e eu, capaz, Paulo, acho que a gente tá numa festa dos mafiosos, cara, não sei, não sei não, mas eu acho que é isso que tá acontecendo aqui, viemos tocar pros mafiosos, aí chegamos lá, o setup era horrível, o CDJ era essa, era essa, era essa XDJ, sabe, não era o CDJ, em si, era esse, esse CDJ que é, que é, que é, que é tudo num negócio só, né, e eu odeio esse CDJ, o Paulo não gosta de tocar nesse CDJ também, dava, XDJ, DJ consegue tocar ali, sabe, mas gostar a gente não gosta, né, prefere o setupzão, bonito, Nexus, até o Nexus 1 vai, mas Nexus 2 ou 3000 e tal, e chegamos lá, era essa XDJ, XDJ, eu ia tocar antes do Paulo e fazer o warm-up pra ele, e aí eu já olhei pra ele assim, ó, cara, é a XDJ aqui, falou, tem problema, cara, toca aí, vamos tocar aqui rápido, vamos tocar, vamos vazar daqui o mais rápido possível, o palco tremendo, cara, o palco tremendo. Tinha muita gente? Muita gente na festa? Tava até cheio de umas 400 pessoas, assim, e aí eu, cara, não vou nem reclamar com o cara, eu ainda tinha, eu ainda tinha, inclusive, um valor pra receber lá, o cara tinha que me depositar, me mandar alguns pesos, assim, pra pagar até algumas despesas de logística, sabe, tipo, quase que eu nem fui lá pedir pro cara, sabe, ele tava ali num ambiente, assim, a galera tava curtindo, não é que tava, que a gente se sentiu. A gente não se sentiu inseguro, mas a gente viu que não era, assim, um ambiente normal, sabe, e aí, cara, na hora de ir embora, a gente queria ir embora rápido, o que aconteceu? Eu esqueci meu case lá, velho. Nossa. Eu esqueci minha bolsinha com os, sei lá, seis pendrives que eu ando, tipo, aí eu, nossa senhora, o Blaze tinha acabado de mandar o Henrique muitas músicas, o Morten, o Fax, todo mundo tinha mandado muita música, o Nilex, e aí eu, puta, eu ficava só pensando, esses mexicanos vão vazar minhas músicas, cara, eu tô ferrado, tô ferrado. E acabou que no outro dia os caras ficaram tão doidos por lá, em after, sei lá o quê, e o cara acabou, o motorista que deixou a gente lá, na verdade, eu não esqueci no evento, eu esqueci, ele caiu no carro, porque eu vim dormindo na volta, e aí o meu case tava, tipo, numa sacola dessa do Nilex, assim, e aí a bolsinha caiu dentro do carro, na hora que eu tava, que eu saí do carro, assim, caiu. E o motorista voltou pra festa, e aí ele só voltou no outro dia, mas me entregou e tal, e nunca aconteceu nada. Essa foi a única vez, assim, que colou uma situação de perigo com as joias preciosas que eu carrego ali no meu case, sabe? Mas dá uma bad, né, perder pendrive, meu Deus, é ruim, é ruim, é ruim. Já aconteceu com artistas, já vi música sendo vazada, assim, tipo, a gente tem que entender também que o artista trata, né, a maioria dos artistas, pelo menos, trata a música como um filho, né, um filho ali que o cara acabou de parir ali, demorou horas pra fazer aquilo tudo, pra cair na mão de outra pessoa, e de repente o cara jogar na internet, né, ou sei lá, às vezes o cara até troca o nome e lança com o próprio nome, eu já vi isso acontecer também, tipo, o cara pegar uma música de outro que não lançou ainda, bota no beatport ali, na alta, e lança com o nome dele, e depois, pra explicar que Fucinho de Porco não é tomada, é complicado, né?